Música De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus são 6 horas e 21 minutos. Bom, e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade realizou ontem uma solenidade de boas-vindas para os alunos aí que estão em busca de escolaridade. O evento foi marcado pela música e alegria dos novos estudantes. Paulo se sente feliz em ter a oportunidade de estudar. Voltar a uma sala de aula de novo para estudar, que praticamente foram 50 anos, que eu não sei o que é uma sala de aula. A solenidade de boas-vindas aos 60 alunos da turma do Programa de Escolarização de Adultos e Idosos para Nível Fundamental da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade aconteceu na manhã desta quinta-feira. Uma parceria entre FUNAT e a CEMED. Oportunidade para quem não teve acesso à escola. A gente se sente assim, repleto com a responsabilidade de dividir com todo cidadão a capacidade que ele pode ter sabendo ler e escrever. Mari Neves pretende dar continuidade aos estudos e já pensa em fazer o ensino médio. Eu estou pegando a oportunidade que eu não tive antes, que é agora que eu fiz 60 anos, né? Para mim está bom. Gente, a gente não pode deixar de comentar essa reportagem, né, Juliano? O meu pai, que tem 82 anos, ele sempre diz que quem pergunta é bobo por um minuto, quem não pergunta é bobo a vida inteira. Porque a gente tem vergonha mesmo de, às vezes, né, fazer perguntas, de questionar, tirar dúvidas. Algumas pessoas têm. Eu não tenho muito dessa vergonha não, porque eu pergunto mesmo. E quando eu não tenho, quando eu não sei, eu digo logo, não sei. E eu penso que alfabetizar é abrir um novo mundo, é abrir uma nova visão a um mundo desconhecido. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, eu pegava os gibis na casa das minhas primas, lá em Goiânia ainda, né? E ficava olhando aquilo sem saber ler e falava, meu Deus, o que será que é saber ler? Como é que é saber ler? E é impressionante como hoje a gente acha pessoas que são adultas e, de repente, até já idosos, que ainda não têm o conhecimento das palavras. Se você está assim, corra, busque, porque quando a gente aprende a ler, é uma nova vida que se abre, né, Juliano? É verdade. Eu estava assistindo a reportagem e estava lembrando da minha avó, né? Porque ela começou a ler e a escrever já na fase da idade avançada mesmo, a terceira idade. E hoje ela tem 85 anos, está numa fase mais limitada, né, porque passou por dois AVCs, mas quando a gente percebeu que ela estava aprendendo, se dedicando a ler e a escrever, é algo tão bonito, né, porque é um resgate que você traz para a sua vida, né? E como eles se emocionam. Eu também conheço pessoas da terceira idade que aprenderam a ler depois, como eles se emocionam, Juliano? É um mundo que se abre, porque o livro é um mundo que a gente vive, né? E quando a gente aprende a ler, eu penso que é uma outra vida que cada uma dessas pessoas começa a ter. Verdade. E esse é um trabalho bonito que a Thelda Tuiler participa aí. A gente já entrevistou ele várias vezes, já fui lá visitar esses idosos várias vezes. E olha, eu falo para você, é uma alegria nessas salas de aula, porque os idosos trazem uma alegria para a gente, né? E é muito gostoso a gente estar ali convivindo com eles, tanto que a gente também mostrou aqui na época de carnaval, o carnaval da terceira idade, eles são pessoas bem felizes, na verdade, né? É verdade. Acho bem interessante isso. A gente agora vai de quê? Vai para Parintins. O CETAM de Parintins está realizando a entrega de certificados dos cursos profissionalizantes, realizados em 2018. Quem conta para a gente os detalhes é Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia a você que está em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado, que estão acompanhando as informações da Ilha Tupi da Marana. Nós estamos aqui no CETAM, no Centro de Estudo Tecnológico do Amazonas, CETAM Parintins, que desde segunda-feira deu início à entrega de certificados às pessoas que fizeram o curso de oportunidade e renda. De segunda-feira até hoje, sexta-feira, cerca de 200 certificados já foram entregues. Está aqui conosco a Franci Lima, que é gerente local do CETAM, e ela faz o convite às pessoas que fizeram os cursos, que participaram de todos os cursos durante o ano de 2018 para que venham aqui receber os seus certificados. Bom dia, Franci. Bom dia, Tadeu. O CETAM Parintins está convidando as pessoas que fizeram o curso de oportunidade e renda de 2018, de primeira, segunda e terceira etapa, que eles podem vir resgatar seu certificado na secretaria do CETAM em Parintins. Olha, há um detalhe interessante aqui, que a Franci chama a atenção, é de que muitas pessoas que fizeram cursos em 2016 e 2017 ainda não vieram aqui no CETAM receber os seus certificados. É isso, Franci? Isso mesmo. Nós estamos com um grande número de certificados de 2016 e 2017. Então, quem cursou nesse período, que não recebeu ainda seu certificado, pode nos procurar aqui na secretaria. Muito obrigado, Franci Lima. O CETAM Parintins funciona nas dependências do Liceu de Artes Cláudio Santoro. Juliano, Márcia. Obrigado, Tadeu. E olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o envio de um milhão de doses de vacina contra a gripe H1N1 para o Amazonas, o primeiro estado do país a receber as doses produzidas pelo Instituto Butantan, lá de São Paulo. E é importante deixar claro que o envio deve ter apoio aí da Força Aérea Brasileira. As vacinas devem chegar ao Amazonas na próxima segunda-feira, dia 18 de março. Gestantes, crianças e idosos serão os primeiros a receberem as doses da vacina, porque faz parte aí do curso, do grupo de risco, na verdade, que compõe aí as pessoas que mais podem contrair H1N1. E a gente tem um vídeo aí do governador Wilson Lima. Vamos colocar aí. Olá, meu amigo, minha amiga. Recebi ainda há pouco a ligação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. E eles me comunicaram da antecipação da campanha de vacinação contra o H1N1 para o Amazonas. No mês passado, eu estive em Brasília, reunido com ele, acompanhado da bancada do Amazonas, e naquela ocasião, ele havia assumido esse compromisso de antecipar essa campanha. As vacinas devem chegar nesse fim de semana, os nossos técnicos estão reunidos com os técnicos da Prefeitura e definindo as ações da campanha. Quero destacar que essa parceria e diálogo com o governo federal são fundamentais para fortalecer as nossas ações aqui na região. Muito obrigado ao ministro Mandetta, muito obrigado ao presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro por nos ajudarem a cuidar da saúde do povo do Amazonas. Pois é, a gente está vendo aí que teve que ser antecipada essa vacinação por causa dos casos que são muito grandes, muito altos, e também por causa do número de óbitos e a gravidade da doença. Vamos à previsão do tempo, minha gente. Você que está do outro lado acompanhando aqui o 6 Horas Notícias, como é que vai ser amanhã dessa sexta-feira, como é que vai ser o dia dessa sexta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui na capital amazonense, aqui em Manaus, o tempo vai ser encoberto, anublado, com pancadas de chuvas. Mínima 23 e máxima de 32 graus. Vamos para Jutaí. Em Jutaí, o dia vai ser encoberto, anublado também, com pancadas de chuvas. A mínima lá em Jutaí, 24, máxima 34 graus. Em Urucará, o tempo vai ser encoberto, anublado e também vai chover muito com trovoadas. Mínima 23, máxima 33 graus. Em Itapiranga, o tempo vai ser encoberto, anublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima de 23 e máxima de 33 graus. E a produção industrial do Amazonas cresceu aí 5,2% em janeiro desse ano, em comparação com dezembro de 2018. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A produção nacional caiu 0,8%. O Amazonas liderou o crescimento em 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. E olha só, um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, foi um dos assuntos de um simpósio realizado nesta quinta-feira em Manaus, lá no Largo de São Sebastião, com o tema Mulheres na Política. O simpósio discutiu diversos assuntos sobre os direitos das pessoas que formam a sociedade. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, e Anderson, motorista dela, assassinados em março de 2018, também foram temas de algumas palestras do evento realizado na Casa das Artes do Largo São Sebastião. É um evento que tem uma demanda internacional, tem atos que estão espalhados pelo mundo, na Espanha, em Portugal, e também, claro, a cidade do Rio de Janeiro e outros locais, outras cidades, capitais do Brasil estão acontecendo. O ato em prol da Marielle. Os organizadores do evento são do coletivo Rosa Zumbi, ativistas nas causas voltadas a mulheres, negritude, LGBTs e educação. Para nós é um momento muito significativo, onde a gente se encontra para trocar afetividade, para trocar sonhos e para continuar lutando por direitos humanos como ela fazia também em vida. Os coordenadores do evento promoveram uma aula ao ar livre, uma aula pública com pessoas de várias idades e também com alunos e professores da rede de ensino municipal e estadual. E o foco desse momento é falar sobre política. A gente precisa, sim, estar unidos e mostrando que é possível fazer uma outra política, estar junto, falar de Marielle, falar dos nossos defensores de direitos humanos. Cerca de 80 pessoas participaram do simpósio e levaram suas bandeiras, faixas, bótons que exibiam a sua luta e grupos para discutirem sobre assuntos que interessam a qualquer idade. Quem mandou matar a Marielle? Até apareceu a frase aí. A gente ainda também quer saber, ninguém sabe ainda, né? O mandante do crime ainda não foi divulgado, algumas pessoas estão sendo ouvidas, mas até agora fica essa pergunta. Quem mandou matar a Marielle? Eu estava até lendo algumas mensagens na rede social, até uma pessoa colocou assim, tanta gente morre no Rio de Janeiro, no Brasil, e só se fala em Marielle. Mas é porque é um caso que realmente repercutiu, é claro que a gente vive num país de insegurança, a violência é muito grande, mas era uma pessoa pública, uma pessoa que lutava pelas causas sociais, uma ativista, uma pessoa que realmente lutava pela sua classe e pelas demais classes também, porque era vereadora e lutava pela sua cidade. Então realmente a gente precisa saber quem mandou matar. Porque ela era ativista e às vezes uma pessoa, ela move a massa inteira e causa uma revolução, uma única pessoa. E se essa pessoa está incomodando algum grupo, precisa saber o motivo disso, né? E a gente vai voltar agora a falar ao vivo com o May Chapiama, que vai trazer mais informações policiais. Vamos voltar aqui para o telão com a May. Cobrança sobre a taxa do lixo, May. Parece que teve um cancelamento dessa taxa aí, né? Uma suspensão da cobrança, né? Vamos ver o que a May vai dizer. Pois é, Juliano Márcia, essa taxa de lixo seria cobrada em junho desse ano, começaria a ser cobrada em junho desse ano, foi suspensa. Essa informação foi dada na tarde de ontem pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, depois de um pleito na Câmara Municipal de Manaus. Segundo ele, o prefeito, todas as capitais brasileiras estão em ressonância com a política nacional de saneamento básico, que usa a taxa de lixo para cobrir gastos públicos. Essa taxa seria cobrada para a população, mas as pessoas mais carentes seriam suspensas, no caso, elas seriam preservadas. De acordo com o documento protocolado na Câmara Municipal de Manaus pela Comissão de Obras, que é presidida pelo vereador Gilvandro Mota, essa taxa está prevista nos artigos 86 e 87, que visa a obrigatoriedade do contribuinte à sua unidade geradora de resíduos, ou seja, a taxa de lixo Márcia Juliano está suspensa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meisha, que ama. Essa taxa está dando polêmica, realmente, está trazendo muita polêmica e a gente espera que seja... se chegue a um consenso, que esse consenso seja melhor para todo mundo. Está sendo cobrado um valor de 200 reais no primeiro momento? É, 200 reais para quem é pessoa física e 600 reais para quem é pessoa jurídica. e teve, inclusive, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, onde os deputados ficaram com muitas dúvidas. Como é que vai ser feita essa cobrança? É pelo tamanho da casa? É pela quantidade de lixo que é gerado pela família? Nós conversamos com o secretário da Semusp e ele disse que era pela quantidade de lixo gerado na família. Eles estão pegando uma hipótese de quatro pessoas na família. 3,9% foi um cálculo que eles fizeram. Na minha casa são duas pessoas, a gente passa o dia todo fora de casa. E eu vou pagar a mesma taxa que vai pagar uma pessoa que tem quatro pessoas, gerando o lixo de quatro pessoas. Acho que tem que se discutir realmente, tem que se conversar com relação a isso para se chegar num valor justo para todo mundo. Isso é até porque a gente já paga o IPTU, que antigamente era embutida a taxa do lixo. Então, para ficar claro, por enquanto está a suspensa aí, foi cancelada a taxa do lixo. Não é, Márcio? Vamos para o intervalo? Vamos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai conversar com você sobre o episódio de ontem, lá no Instituto de Educação do Estado do Amazonas, onde alunos quiseram imitar a chacina lá de Suzano e causaram pânico e transtorno em todos os estudantes lá do IEA. E nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a psicóloga Renata Brustolini para conversar conosco sobre esse comportamento desses jovens de hoje e a representatividade dessa atuação desses dois jovens lá de Suzano no Brasil inteiro. É o nosso bloco Café com Notícias. A gente volta já já. M AUDIENCE . . . . . . . . O que é isso?